E aí, Juninho Souza, é putaria? Só lá pra elas que elas querem te dar, cachorro Vai começar, putaria! Escute, 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 escute que eu vou falar Se é a matemática, o pedro vai ensinar Quarenta, 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 quarenta por cento oral Se sentar pra tu, se sentar, se sentar, se sentar Quarenta por cento oral, se sentar pra tu, se sentar DJ DJ com a batida, ele mesmo vai, vai Bota, 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 bota com a gente Bota, 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 bota com a gente Bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota a mão do showelinho Bota a mão do chão, do joelho ele Bota a mão do showelinho Bota a mão no chum, no chão, no joelho, o elinho Senta aí, vai rebolando, 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 rebolando Sentando, vem devagar, devagar, devagar Ya, 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 ya Bem devagarinho, bem devagarinho, bem devagarinho Gostosinho, com carinho, bem devagarinho Vem devagarinho, bem devagarinho Gostosinho, com carinho Vai começar, putaria! Esse é o Juninho Sousa, esse moleque é o bicho Geral já tá sabendo que ele é o terror do bicho Obrigado